Música Olá, galera Bom 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 jong e ser bom bom Com teito na raça a ver Hoje hoje vamos a estudar o geografia Definição de geografia Vamos ao seu porto e não tem que nem apressa Bem 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 no vamos no geografia Ecoma Kukiele de 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 na la Novo na mente Vraiment Cheio de dovo plena Osas vinte Quando era pleno do livro Estava pleno da peito Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto